Programa Revista 53, do meu lado, o ator Gabriel Braga Nunes. Tudo bom? Tudo ótimo. E você? Tudo bem. Me conta um pouco da tua trajetória, da tua carreira. A minha carreira? Já lá se vão 25 anos. Verdade. A gente te assistiu muito, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Ah, que bom. Fico muito feliz. Atualmente, estou gravando uma série sobre a vida da Hebe Camargo, pela Globo, que vai passar, se não me engano, no início de 2020. A gente está fazendo com bastante antecedência. E acabou de estrear uma outra série que eu fiz, que é o Se Eu Fechar Os Olhos Agora, que está no Nau. Estreou essa semana no Nau. E deve passar na televisão, imagino que em janeiro de 2019. Bacana. Bom, e o mundo da moda, assim? Como que você entrou no mundo da moda? Hoje você está aqui para, né, abrilhantar o desfile. É, eu não diria que eu entrei no mundo da moda. Eu estou visitando, né? Eu dei um pulinho no mundo da moda, né? Mas é um prazer, é um orgulho. Estou bem contente de estar aqui com vocês, participando desse evento. Claro. E principalmente de estar aqui no Rio Grande do Sul, que é um estado que eu gosto tanto, e que eu vou voltar no sábado agora com a minha banda de rock, para Passo Fundo fazer show em Passo Fundo no sábado e Santa Maria no domingo. Que bacana. Por coincidência, esse estado me convidou para cá três vezes na mesma semana. Estou muito feliz e orgulhoso por isso. Bom, e por falar em moda, o que você gosta de usar geralmente, assim? Acordou? O que você gosta de usar? O que eu estava falando é que ator não tem muito estilo pessoal, né? Porque a gente usa mais roupa de personagem do que roupa própria, né? Porque você bota uma roupa para ir para o trabalho, chega lá, você bota a roupa do personagem, no final do dia você destroca só para o trajeto chegar em casa de novo, que já toma um banho, põe um pijama e cai na cama, né? Então, e também morando no Rio de Janeiro, acaba que a gente opta quase sempre pelo conforto, né? Estou ansioso pelo desfile? Estou ansioso, estou com uma boa expectativa e estou bastante orgulhoso de participar. Obrigado pelo convite. Obrigado.